Essa aqui, gente, tem tanta gente com camisa da Cinquiaque É muita gente Vou fazer melhor, DJ Olha que delícia Eu quero pessoas influentes que determinam a vitória desse bebezão Eu quero irmos aqui, uns 4, uns 5, uns 6 Tem pessoas, amegão, vem Amegão, amegão Viva Marquinhos Barulhinho Isso Olha o tamanho das crianças Nos homens Roberto, vai lá, Robertão Roberto, meu amor Fiquei horas com a minha filha Na sua filha